Atenção amantes do esporte, atenção você que gosta de praticar esporte, Matão vai participar mais uma vez do dia do desafio. E quem vai falar sobre o assunto é o nosso diretor de esportes aqui de Matão, o Elci. Elci, mais uma vez Matão vai participar do dia desafio. Já sabemos que da última vez que Matão participou, levou vantagem. Saímos vitoriosos. Como vai funcionar esse ano? Explica um pouquinho para quem está acompanhando. Boa tarde Alex, boa tarde Bruno. O que acontece? Todo ano a gente tem essa competição, não é bem uma competição, é a movimentação do dia do desafio. Então até o ano de 2017, a cidade igual ao porte de munícipes, no caso Matão tem 83 mil habitantes, toda cidade que tivesse mais ou menos o porte de Matão entra no sorteio. A partir de 2018, o que aconteceu? Formalizou um triênio. Então 2018, 2019 e 2020, Matão vai estar disputando contra Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Ano passado nós já fizemos o levantamento, conseguimos atingir 76% de aproveitamento das pessoas, de participação. e a outra cidade, Cachoeira do Sul, 53%. Então esse ano a gente vai alimentar de novo, vai fazer a movimentação, por isso que estamos aqui para convidar toda a população de Matão para que no dia 29 agora, de maio, na quarta-feira próxima aqui, a partir da 0h01 do dia 29 até a meia-noite do dia 29, qualquer um pode participar. E como as pessoas fazem para poder participar? Diretores, diretoras de escola, por exemplo, eles podem fazer essa movimentação e poder registrar depois esses exercícios que as crianças, os adolescentes, os adultos aí fizerem, por exemplo? Isso, com certeza. Não só as escolas, qualquer instituição, academia, empresa, a prefeitura, os funcionários da prefeitura, sindicatos, qualquer... Grupos esportivos, qualquer um? Qualquer um pode participar. E hoje em dia a gente está, com a modernização, está muito mais fácil. Eles podem estar registrando com imagens ou vídeos nos seus celulares, e está encaminhando para o meu celular, que é 16997744741, ou pelo e-mail aqui meu da secretaria, esporte.matãosemutil.sp.gov.br. É importante registrar isso, então, em foto, em vídeo, e enviar para esse telefone que você disse, esse e-mail, se preferir, se tiver dúvida, pode ligar aqui na secretaria também, para pegar informação sobre o telefone, sobre o e-mail, qual o número? Sim, os telefones aqui da secretaria, 3382-4075, 3382-1371. Tem dúvida, liga nesse telefone, o pessoal vai falar como você pode fazer para poder enviar esse material. É importante que você registre, né, ou se em foto ou em vídeo, e envie para poder ser contabilizado. Mas eu estou sabendo que tem uma novidade esse ano, que além do contato aí do WhatsApp, do e-mail, as pessoas também podem publicar esse material e podem usar uma hashtag, né? Isso, com certeza. Lá no site do Dia do Desafio, as pessoas podem estar divulgando no hashtag, Dia do Desafio Matão. Então, usa essa hashtag aqui, vou repetir, hashtag, Dia do Desafio Matão, e lá vai ficar registrado onde a gente pode colher as informações também lá. Isso pode ser em qualquer rede social, né? Pode ser no Facebook, pode ser no Instagram. Usou a hashtag Dia do Desafio Matão, compartilha lá, publica, depois o pessoal da imprensa vai fazer essa coleta de informações, de dados, de fotos, e juntar com todo o material que você vai receber no WhatsApp, né, no e-mail, para poder somar depois para ver a pontuação da cidade de Matão, né, Alci? Sim, com certeza. E vamos salientar o seguinte, não há necessidade de ser uma atividade longa. São, no máximo, 15 minutos, 10 minutinhos de atividade que você pare seu tempo. Tem algumas empresas que tem o pessoal que faz ginástica laboral, que pode estar fazendo, o profissional vai na empresa, pode estar fazendo também. Vale também? Vale também. O pessoal faz atividade, 10, 15 minutinhos, pode fazer a imagem, pode estar acessando aí todos esses meios que a gente comunicou aqui. Maravilha. Então, está lançado o desafio, né? Dia do desafio Matão contra qual é a cidade mesmo? Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Cachoeira do Sul, de Rio Grande do Sul, disputou ano passado, vai disputar esse ano, 2019, e disputará também em 2020. A partir de agora é assim, né? Triênio, né? As cidades sorteadas entre si aí disputam a cada três anos, ok? Participe você também do dia do desafio. Além de ser uma brincadeira muito saudável, divertida, estimula aí a todos aqui da cidade a praticarem o esporte. Muito mais saúde aí para os nossos munícipes, né? Prefeitura de Matão, fazendo mais com menos. Tchau, 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 tchau.